Olá, sou o deputado federal Leonardo Monteiro. É muito importante na NUCA entrar em sintonia com o governo da presidenta Dilma. Por isso, vamos votar em quem está alinhado às políticas públicas do nosso governo. Para prefeito, vote em doutor Ramon. Um grande abraço do deputado federal Leonardo Monteiro. Legenda Adriana Zanotto